Fator Veritável, RTA11. Bom, primeiro, histórico. São evidências. É claro que o fundo vem conseguindo entregar um retorno histórico muito bom. Quando você pega aí o fundo já tem 10 anos de vida, ele vem conseguindo entregar retornos muito bons acima dos seus benchmarks. Ponto. Isso é fato, não tem como discutir. Vários gestores passaram por lá, gestores inclusive muito conhecidos, o próprio gestor do Iridium, enfim, outros gestores bem conhecidos também do mercado, que já passaram pela gestão do Fator Veritável, Felipe, o... Meu Deus, me foge aqui. Me fugiu o nome dele. Enfim, hoje está Composente, mas já teve... Desculpe, me fugiu o nome que hoje está na IKI, né? Poxa, me foge completamente. O Rossi. Estou lembrando sobre... Arthur. O Arthur, então assim, já passou por lá também. Então, tem vários gestores que estão no mercado hoje que já passaram pela gestão do Fator Veritável e conseguiu manter o seu portfólio aí saudável como um todo, tá? O fundo, na mão do Pocente, que é esse mais recente agora, passou por uma grande transformação de um ano e meio para cá. E essa grande transformação também custou muito caro, tá? Em vários aspectos. Porque quando o fundo optou por crescer, foi num momento que o mercado virou muito fortemente, o carrego ficou muito caro, os juros baixos impactou, ele ainda tinha operações em CDI, uma mudança de cenário de risco muito grande, não se fazia uso ainda das alavancagens lá, né? Das operações compromissadas, então o dinheiro ficou em caixa, queimando. Foi muito, muito ruim para os cotistas naquela época. Mas o fundo, uma coisa foi positiva, o fundo passou de um ativo de mais risco, de um fundo com DNA mais high yield, assim, que transitava com alterações mais arriscadas, com um nível de diversificação bem menor, assim, estruturalmente falando, por um fundo muito mais high grade, com uma taxa média ponderada menor, mas muito mais consistente, uma administração também muito mais, eu diria, próxima, das operações que são originadas internamente. Então, teve uma mudança muito grande do perfil do fundo, pagou-se caríssimo por isso. A gestão do fundo e os cotistas, muito caro. Agora, essa emissão, ela estava num preço ali, que não estava casando com o secundário, né? Só que tinha uma cláusula no prospecto que o gestor tinha discricionalidade de baixar até 5% e ele exerceu isso. E aí, gerou polêmica, está gerando polêmica e vamos ver até onde vai isso. Porque, de fato, a emissão, ela foi baixada de preço e ela ficou no valor patrimonial, mas quando você exclui o custo, ela está abaixo do patrimonial. É ruim? É muito ruim você fazer uma emissão abaixo de patrimonial num fundo líquido. A emissão abaixo de patrimonial, quando é no fundo de tijolo, eu ainda acho que é espaço para você debater. Quando é muito abaixo, como foi sequer, fica até mais difícil de você, né? Você precisa compensar muito isso. Mas ainda dá para você ter alguma discussão, dá para você ainda tentar entender um pouco melhor a cabeça de lá do gestor. Quando você faz isso em ativos líquidos, que no caso são fundos de CRI, fundos de fundos, hedge funds, principalmente, eu acho que passa uma mensagem ruim, porque você fica baixando ainda mais um valor patrimonial que já está machucado por causa da marcação. Muito bem. Baroni, fala para a gente qual é o impacto, porque aí também há uma outra derivada dessas discussões e dessas polêmicas. Tem a polêmica, mas as pessoas, às vezes, não entendem qual é o tamanho da polêmica, qual é o tamanho do problema, desculpe, qual é o tamanho do problema nessa polêmica. Eu fiz a conta aqui para vocês. O valor patrimonial do fundo hoje, do Veritar, R$ 93,72. Se a emissão captar tudo, que nós estamos falando de quase R$ 500 milhões, o que eu acho muito difícil isso acontecer, mas vamos supor que aconteça. O valor patrimonial cairia para R$ 92,91. Então, de R$ 93,72 para R$ 92,91. É menos de, nós estamos falando de R$ 0,80 por cota. Bom, ruim? Claro que é ruim. Claro que não tem como falar que é bom. Mas, Baroni, o que é que se vai fazer com esse dinheiro? Aí é outra história. Há informações no próprio prospecto de que a gestão alocaria a uma taxa média que seria capaz de subir hoje o IPCA mais 6,8, que é a taxa média ponderada do fundo, para IPCA mais 8. Bom, se isso acontecer, de fato, você tem uma compensação significativa do ponto de vista de qualidade, desculpe, de risco retorno do fundo. Eu não vou julgar futuro. Não tem como eu falar que hoje vai se fazer essas emissões, até porque eles falam que vão demorar entre 3 e 4 meses para fazer as aquisições. Então, eles têm hoje mais ou menos R$ 53 milhões em operações compromissadas. Para virar essa chave é rápido, mas está faltando R$ 450,00 aí que vai acontecer. Então, eu não quero julgar futuro. A sinalização é que a taxa média ponderada melhoraria significativamente. É muita coisa sair de 6,8 para 8, num fundo de qualidade implícita, como tem no Veritá. Por outro lado, o cotista, mais uma vez, pagaria esse preço aí de ter uma perda de R$ 0,80 no valor patrimonial, se, somente se, captar quase R$ 500 milhões. Se você captar menos, vamos supor que capta R$ 250 milhões, o impacto vai ser de uns R$ 0,40 por cota. Então, fica isso daí. A emissão é pública, tem o fator de proporção de uns 40%, estou aqui com o número, é 40%, 40,43%. Então, possivelmente vai ter uma atividade muito grande de secundário, vai ter um movimento muito grande da distribuição para se colocar essas cotas através de uma oferta pública. O rendimento aí está se segurando em R$ 1,00 por cota e ainda tem reservas acumuladas. Então, pode ser que tenha um apelo dos distribuidores de levar, até porque a taxa está bem, vamos falar assim, sugestionada para isso. Agora, dentro dos padrões de uma oferta pública, uma taxa entre R$ 2,50 e R$ 3,00, R$ 2,80, ela está até declinante. De novo, pessoal, eu quero lembrar todos nós aqui do que a gente falava há dois, três anos atrás. Era meio que normal você ter R$ 3,50, R$ 4,00 e pouco de taxas de oferta pública. O patamar deslocou. Eu ainda acho que o ideal é você trabalhar entre um e um e meio no futuro. E aí eu estou falando coisa de mais um ano para frente, dois anos para frente, com uma divisão entre cotistas e gestor, o que cairia isso aí para talvez menos de 1% para taxas de distribuição. Então, esse é um cenário que eu acho que está caminhando. Agora, o que é que pode acontecer com o Veritá? Você tem uma adesão baixa, você não tem uma adesão baixa e você tem um impacto super marginal. Não é positivo, não é positivo a emissão abaixo de patrimonial e acho que a aderência da base de cotistas pode ser pequena, mas, por outro lado, você pode ter novos entrantes, uma vez que a oferta pública. Então, vai depender muito da capacidade do distribuidor em conseguir fazer essa colocação. Vamos ver.